Dia 7 de setembro tem desfile do dia da independência, são 200 anos da proclamação da independência no Brasil. Aqui em Oswaldo Cruz a tradição vai ser mantida. Nós estamos assim bem animados de poder retomar as atividades que ficaram adormecidas durante dois anos, né? Praticamente dois anos. Então este ano nós também, não sendo diferente dos outros, nós também faremos o nosso desfile, que será um desfile um pouco diferente dos outros. Porque esse desfile nós temos que comemorar, ou nós vamos comemorar, o bicentenário da independência. O que é esse bicentenário, né? Pra quem ainda não sabe, são 200 anos da independência. É uma data, assim, de um marco muito importante para o Brasil e nós vamos fazer o nosso desfile, que será uma caminhada cívica, né? Saindo ali do Magazine Luiza e da MV ali nesse Casas Bahia, Lotérica, desse entroncamento ali das avenidas. Nós vamos descer a avenida, percorrer a avenida toda, encerrando lá na Praça Santuário São José. E nós vamos, então, ali no Santuário São José, é onde faremos o encerramento em parceria com o Rotary. Que o Rotary sempre foi praticamente o responsável pelo evento, uma vez que eles fazem a solenidade ali, né? Do hasteamento da bandeira com a parceria também do município. Então, somos parceiros, mais uma vez, já entramos em contato e nós vamos fazer essa caminhada cívica.